Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta com uma resenha pra vocês. Eu testei uma máscara que eu fiquei simplesmente apaixonada. Nunca testei nenhuma máscara nutritiva pra dar um resultado tão potente de nutrição assim. A sensação depois que eu enxaguei essa máscara é que eu tinha enxaguado o óleo de coco do meu cabelo, porque ficou muito nutrido, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou resenhar a máscara da Salon Line, da Maria Natureza, ó. Essa daqui é a Poder das Castanhas, tá? Essa aqui. Gente, essa máscara ela dá um tratamento super potente. O preço dela, que na minha cidade eu achei de R$18,99, eu encontrei ela em um mercado mesmo. Ela é uma máscara totalmente liberada pra todas as técnicas. Low pull, no pull, call wash, tá? Sem sal, sem parabeno, sem sulfato, sem silicone insolúveis, sem parafina líquida, sem petrolato e sem óleo mineral. Então é aquela máscara que é totalmente liberada. E no cronograma capilar ela se encaixa na etapa de nutrição e hidratação, tá? Hoje eu fiz o tratamento com ela. Eu utilizei ela de duas formas diferentes em dois dias. E vou falar como foi a minha experiência, o que eu achei, tá? E essa daqui, o Poder das Castanhas, ela tem amêndoa, karité e um óleo de macadamia, tá? A amêndoa é super rica em vitaminas E, B e vitamina A. Além de cuidar muito do couro cabeludo, tá? Daí temos o karité. O karité, gente, ele tem a propriedade muito humectante, fazendo com que sugue a umidade e mantenha a umidade no fio, tá? Ele mantém a umidade no seu cabelo. Então por isso que o cabelo fica tão nutrido. E aí também temos o óleo de macadamia. O óleo de macadamia, ele é riquíssimo em ácidos gráficos, em vitaminas e minerais. Faz aquela ação de rejuvenescer o fio, de dar muita nutrição, muito brilho, muita sedosidade pro cabelo. Sem falar que nutre muito bem o cabelo e hidrata bastante. Então esses são os três componentes básicos dessa máscara. Sem falar que a embalagem eu achei super bonitinha, tá? Você acha mercado, em farmácia. A única coisa ruim dessa máscara é o cheiro. Porque o cheiro desse produto tem muito cheiro de remédio. E ela tem essa corzinha creme. Acho que não tá aparecendo branca por causa da iluminação. Mas ela tem uma corzinha creme e ela é muito consistente. Apertando o produto não cai. Vocês podem ver que eu usei bastante esse produto. Tá praticamente no meio. Mas enfim. Tirando o cheiro, o resultado desse produto é muito potente. Tá. Dá pra usar ela de duas formas. Dá pra usar ela pra fazer aquela umectação super potente. Como? Deixando ela agir de 10 a 20 minutos. A impressão que dá, gente, no resultado do cabelo, quando você enxaga essa máscara, é como se você tivesse acabado de enxaguar o óleo de coco do seu cabelo, tá? Então ela fica muito, muito nutritiva. Ó. O cabelo tá bem macio, bem emoliente. Eu acho que eu não vou deixar 10 minutos, não. Porque eu tô percebendo, com o passar do tempo, eu vou percebendo que ele vai... Essa máscara vai dando uma sensação de que você passou foi óleo de coco no cabelo mesmo, sabe? Não tá com sensação de máscara. Tá como se tivesse passado óleo de coco. Então eu vou aguardar e aí depois eu vou lavar e venho mostrar o resultado pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do dia seguinte. Mas você percebe que o cabelo tá muito bem tratado, muitíssimo nutrido. Ó as pontas. Como eu falei, não é que as pontas ficaram de tudo ruim, sabe? E ela também não deixou frizz no cabelo. Eu tô com muito cabelo novo nascendo. O resultado do cabelo foi muito bom. Então essa máscara tá super aprovada. Eu gostei muito da nutrição dela. Dá pra encaixar ela na etapa de nutrição. Me fala aqui nos comentários se vocês já testaram essa máscara. Ela... acho que ela foi lançada ano passado. Mas eu só comprei esse ano pra testar. Então é isso. Um beijo grande. Muito obrigada por ter assistido até o final. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.